Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o Di Cariello, eu sou o Gabriel Perubon e solta a vinheta, vamos nessa! Então galerinha, vamos ao que interessa, nossa primeira review de um produto, uma essência de pasta, na verdade é a primeira essência de pasta do Brasil, a Ouro trouxe aqui pra gente, hoje pra vocês a essência sabor pistache, mas tem outros sabores e a gente quis pegar em primeira mão, tinha chegado na lojinha e a gente vai estar aqui experimentando e passando a nossa análise, pra mim também é novo, não cheguei a experimentar, dessa daqui, a gente já sabia que já rolou algumas no passado, teve aquela True Clouds também, não é? Teve a True Clouds, que tinha com e sem nicotina, tinha a Squeeze e Ruka, que também era outra da gringa, se não me engano é da Alemanha, da Alemanha, exatamente, e teve a Space Smoke, que é da Rússia, essa também a gente não conhece, mas a gente já ouviu falar também, pelos fóruns aí também, e nosso mestre Sakamoto sempre traz esse conteúdo e trouxe pra gente também essa novidade, vamos ao que interessa, pistache, essência de pasta galera, a primeira do Brasil, vamos nessa, pistache, curte pistache? Pistache, diferente, pistache tem uma essência da, tem a da Desval, Desval Joker, que é o pistache, olha o cheiro mano, rapaz, o pessoal, a gente chegou dessa essência, o pessoal lá na loja experimentou, a gente trouxe algumas, o pessoal falou que ela tem uma duração muito maior, né? Agora a gente vai descobrir, fala que o gosto é bem melhor do que o cheiro, então mano, se o cheiro é desse jeito aqui, já é top, tem uma refrescância, vamos ao que interessa, já tô já, nossa, é a primeira pasta, e depois a gente pode fazer também, misturando com a essência, né mano, com tabaco na verdade, né? miczinho, né? Dá pra, ah, você, você que gosta de tangiz, acho que ele é o famoso tangiz, vai cair bem, né? Com a Kenny, mano, faz uma camadinha, ou até com a própria Joker, da Desval, que aí vai dar às vezes uma potencializada ali no sabor, da duração, da sessão, vai encaixar uma nicotina aqui, nessa não vem, isso, né? Porque essa daqui é zero nicotina, é zero nicotina, pra quem curte a nicotinazinha, já vai, a essência de pistache e a pasta de pistache, quem sabe, no próximo vídeo aí, deixa nos comentários, o que que você acha? Será? E eu acho que entraria uma Kenny Mint, hein? Eu acho que uma Kenny vai cair linda aí. Ia ficar top, porque ele ia dar uma segurada no tabaco da Kenny, ia dar um sabor diferente também. Fora a fumaça que eu acho que ele vai fazer, hein? Vamos ao que interessa, o nosso How to Pack. Vem! Tchau! Tchau! Eu acho que não precisa de tanta temperatura no roxo pra poder... Tá aceso já. E aí, Gabriel? Chama. Ele já acendeu três peças aí, ligeiro, hein, pra acender. Três peças de carvão, cozimento muito rápido, acho que foi um minuto. Foi ligeiro, eu acho que não precisa de tanta temperatura pra poder aquecer, né, mano? E começar... Igual a essência, né? Normal com tabaco, né? Normal com tabaco, a gente fica cozinhando ali três minutinhos, dá aquela rotacionada, se for com dois carvão. Essa aqui, três pecinhas, um minuto. Sem nenhum pigarro, nem nada. Pigarro zero. Uma essência bem suave, ainda mais por não ter a nicotina, fica aquela essenciazinha mais suave, fica gostosa de fumar. Fica parecido com o vape, mano? Fica parecido com o vape. É. O fluxo de fumaça também é diferente, né, mano? Parece que você tá... O nível de fumaça dela... Com atomizadorzinho. Parece que é um nível, assim, tipo, acima da de tabaco mesmo, a essência normal. Só que sem a nicotina, então pode ser que você consiga puxar mais também, que não vai dar aquele pigarro. Certo. E dá essa fumaçada aí, top, que vocês estão vendo. Caramba, passei, deixa eu degustar. Já pega o pegador, deixa eu tirar uma peça que tu vai comer, que a gente não conhece, né? Tá no ponto aí, né? Nem te falou, é a primeira vez, a gente não chegou a experimentar. Tu tinha experimentado? Não, tinha experimentado. A gente tinha visto que tinha outros sabores também, né? Coca-Cola. Tem outros sabores. Coca-Cola, banana. Chiclete de menta, chiclete tutti-frutti. Pistache, que é o que a gente tá fumando. Mano, ela é geladíssima. Top demais. Saborosa, parece com leipa, mano. E bem levinha, vem assim que ela vem e tu... A puxada vem de boa. O que que o pegador ali? Vamos tirar uma aqui que eu já tô... Meu irmão, a bicha é gelada, viu? Real. A mesma refrescância ali que tem no cheiro, tem na hora da puxada. Dá pra fazer uns mix, hein, mano? Da hora. Acho que a própria menta dela vai vir essencial pros mix. Vai ficar top demais, por causa de menta. Porque é uma parada que você só preenche ali o roche, coloca a essência em cima, caso você queira, e fuma. Mano, e conforme a produção tava fazendo o vídeo aqui, né? No nosso How to Pack, não coloca muito, você viu? É pouco mesmo. É só um pouquinho. Porque depois que acaba o carvão, você vai tirar o alumínio, vir lá na loja, o pessoal, ela fica crua ainda. Ela ainda tá lá, né? Ainda tá, mano. Não podendo ser utilizada ainda. Tipo, desperdiçando se colocar muito. Se colocar muito, se preencher igual a gente preenche com a essência na altura do pino central. Desperdiça. Desperdiça. Joga fora. É colocar só um pouquinho mesmo ali, só pra passar em volta do roche. Isso. Conforme vocês viram no take da produção aí, pegando aqui o nosso How to Pack. Mano, sua nota. Cara, que essência, viu? Eu vou dar nota 10. Primeira essência de pasta aí do Brasil. O sabor muito top. É, acertamos até no sabor, né, mano? Ficou top, né? Às vezes a galera pode ficar assim, às vezes é de pistache e tal, porque não é um sabor tão conhecido, mas muito top. Mano, eu acho que vai pegar muito bem a galera, né? Ainda mais quem tá começando no ramo do narguilha também, né? Não vai se incomodar com esse lance do tabaco. Não vai se incomodar pela questão de não ter nicotina, né? Não ter nicotina também. E a galera gosta de nível de fumaça. Entendeu? E aqui tem um nível de fumaça que vou te falar. Bastante. Bastante. Pra quem não... Vai agradar demais a galera nos rolês, nos laudes. Quando fizer um mixinho ali com a própria essência de tabaco mesmo, eu acho que aí vai... Vai casar. Vai neplinar. Vai novidade. É, você deu nota 10 também, é a primeira essência de pasta do canal, vou estar deixando minha nota 10 também. Estou surpreso também com a essência. Uma delícia, mano. Top demais o sabor. Até o sabor que fica na boca assim, quando você termina a puxada, você... Por isso que eu falo da similaridade com o vape, porque o vape você acaba que sente um pouco do juice. Você fica o... Quando é esse o juice ali na boca, né? Você sente no final, na hora que você joga assim, e aqui é bem similar. Até a produção que não fumou na arguia, agora ele vai poder fumar, porque aqui não tem nicotina e parece com o vape e não tem tabaco aí. Todo mundo, vai atender todos os gostos aí. Quer experimentar aí, Produça? Aí, a Produça aqui, ó. Aí, Produça! Vai pegar aqui, vai lançar pra ele testar aqui, vamos ver. Puxando a manha, já aqueceu demais esse carvão, né? O Produça, ele gosta de um vape, ele já tem um vape, já tá ali, já tá usando com umas 3%, né? Não, tá sem ainda? Naquele esquema, então tá... Então tá de boa, tá no esquema que ele usa. Tá tipo assim, não é? Gostando forte. Não parece com um vape? Bem parece. Similar, não tem nicotina, o gosto não fica? Tá muito bom. Aí até... Muito top, mano, vai atender todo mundo. Nota 10, nota 10. Mas... Porque quem quer sem nicotina, fuma ela pura. Quem quiser, pra preencher o paladar ali, pra dar um sabor a mais... Mano, pode puxar mesmo. Coloca ela e coloca a essência que vai ficar top. Já tô curioso pra não fazer com a tangiazinha, tu que gosta da tangiazinha, caso não vai dar uma quebrada na tangiazinha, pra mim vai ficar excelente. Pra tua, então... Vai ficar lindo pra gente fumar assim. Produção, tá me questionando aqui, eu não esqueço, não esqueço. Se tem ou não tem, seria um danarguilê. Produção, pergunta pra gente aí. Tem ou não tem? E tem o selinho danarguilê. Tá vendo, galera? Mais um conteúdo top pra vocês, então não se esqueça. Se é novo no canal, se inscreve aí, ative a notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Curte o vídeo, comenta se tiver qualquer dúvida. E também o Facebook, Instagram, produção vai deixando um link aqui pra vocês, pra seguir nossas redes sociais. Então é isso. A gente chega ao final de mais um novo vídeo, vamos continuar degustando porque ela vai demorar pra acabar. Vai demorar pra acabar. E a gente vai estar aqui degustando. Acender mais carvão e ó... Recomendado? Recomendadíssima. 50 gramas aqui. Já tô curioso para os próximos sabores. A primeira pasta do nosso canal e a primeira fabricada no Brasil. Seja bem-vindo, ouro pasta. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, mamano. Valeu, mano. Até a próxima. Isso. É Naguilele Live. Pega a pasta, hein? Segura as moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.